Quer saber como recuperar a conta do Google com outro número de telefone? Faça exatamente isso! No Google vamos colocar como recuperar a conta do Google, clica nessa opção aqui e logo após nessa primeira opção, como recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail. Clica aqui e aqui embaixo onde está escrito esqueceu a senha, você clica em recuperar sua conta do Google ou serviço do Gmail, clica aqui, aqui você vai estar inserindo o seu e-mail e após você ter inserido o seu e-mail você vai clicar em próximo e aí você clica em próximo de novo que essa conta foi excluída, agora você vai clicar em tentar de outro jeito que você não lembra a sua senha, ok? e aqui você tem que receber um código e para isso você precisa confirmar o seu número, então vou colocar o número aqui coloquei o número completo e vou clicar em enviar e aqui eu tinha esquecido de colocar o DDD, então vou colocar aqui aqui e vou clicar em enviar clico em enviar aí vou esperar chegar o código do meu aparelho aqui e aqui chegou o código, vou clicar em próximo continuar, verificação concluída, proteger minha conta e sim foi eu né, no caso eu estou em outro aparelho e assim eu consegui recuperar a minha conta, se esse vídeo ajudou você, deixe like aí para ajudar o canal inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos e até o próximo vídeo, fui, valeu